Bom dia amigos e amigas, aqui tamo nós de volta mais um dia aqui pra mexer no caminhão pra nós ver se a gente consegue fazer o vídeo 3 do Trato Finto, tá? Olha lá, eu acabei de tirar os cubos das rodas, tá tudo aqui, tão vendo? Porca, pontudinha de porca, já tirei tudo aqui, tirei ali da frente também e eu só tô esperando os meninos virem aqui terminar de lavar, só que eu liguei pra eles, olha lá tirei da roda da frente também, tá vendo? Só que eu tô esperando eles virem aqui, infelizmente eles tem outros caminhões pra lavar porque tá apontamento, não deu pra fazer o meu, mas assim que eles virem nós vamos terminar e tá previsto pra chover agora, mas eu acho que eu vou começar a passar o grafite no caminhão eu não queria passar antes deles terminar de lavar, mas eu quero ver se eu passo, vou ver o que eu vou fazer vou ligar pra eles agora, ver se eles vão poder vir hoje ou não, eu tenho que lixar o trailer também tem que polir as rodas, tô pensando em começar a polir as rodas do caminhão esperar eles lavar a frente pra mim polir a frente do caminhão, eu tô pensando em começar a fazer esse tipo de coisa eu tenho que ir lá comprar mais aquela boina de polir, eu tenho que ir lá comprar aquela boina de polir que acabou e vamos mexendo, vamos vendo o que tem que fazer aí, vamos mexendo, tá bom? por enquanto eu tô aqui parado, só retirei esses cubos como eu mostrei pra vocês e vamos lá, nem terminei a luz lá, ó, pra vocês verem, ó eles tem que vir pra lavar pra mim poder montar a luz de volta, ó aí, ó, como é que tá aí, ó tá aqui, não tá 100%, como eu falei pra vocês, vocês lembram disso, né? mas já deu um brilho bonito, eu acho que já vai fazer uma diferença lá, tá? é, vamos ver aqui, ó lá, já vai dar uma diferença, vocês tão vendo, né? não é 100%, mas, mas tá bom beleza? então vamos lá é isso aí e qualquer coisa vocês vão mandando pergunta aí nos vídeos que nós vamos falando, vamos vendo eu tenho que tirar aquela parte preta lá, ó, mostrar pra vocês, ó tirar aquelas partes pretas lá, deixar bem limpinho pra hora que for polir, nós polir ver se eu dou partida no caminhão hoje levantar ele pra calçar e ir ali embaixo aqui e é isso aí, vamos vendo o que nós vamos mexendo aí vamos devagarzinho, nós vamos arrumando, vocês vão vendo o que eu vou fazendo vocês vão vendo o meu dia a dia minha esposa vai ter que sair de novo no médico hoje ela tem apontamento e vai trazer as crianças daqui a pouco de novo pra cá mas eu acho que eu vou sair comprar as coisas, limpar e lá por dentro tá a mesma coisa, tiazado não mexi em nada lá dentro ainda, tá bom? beleza? é, pessoal, eu cheguei aqui em casa eu fiquei aproximadamente umas quase três horas parado lá na minha garagem e não consegui não consegui desmontar, eu queria pelo menos tirar o filtro do caminhão pra mim trazer aqui na garagem pra polir mas rapaz, olha a chuva que tá, tá chovendo o tempo todo então eu não consegui fazer nada hoje no caminhão vamos torcer pra amanhã as coisas ficarem prontas parar de chover, as coisas chegarem que a gente comprou até sábado e ver o que a gente faz aí, né moçada? porque a chuva tá me estrolando aí pra você ver, ó queria ter passado grafite, ter feito tudo, mas não deu, né? mas é, a gente tem que entender também porque precisa chover também, né? os rios, tava baixa a água, as represas tava baixa e vem chegando a época de calor e outra, poeira faz a galera espirrar muito, ainda mais com esse vírus então a gente tá feliz dessa semana, tá chovendo deu pra nós fazer umas coisinhas e se eu conseguir aprontar alguma coisa aqui em casa eu filmo pra vocês, tá bom? se não, amanhã a gente volta lá na garagem belezinha? a nós de volta aqui hoje, graças a Deus parece que não vai chover eu tava indo lá pra garagem só que eu vou ter que passar em alguma borracharia primeiro ali porque o pneu meu tem um prego e tá quase lá embaixo e eu não tenho chave de roda dessa caminete então eu vou ter que passar na borracharia ali ver se eles arrancam o pneu e ponham um remendinho por dentro ali pra nós poder ir, chegar lá, tá bom? aí pra vocês verem, ó graças a Deus o tempo não tá não tá solzão mas não tá chovendo hoje não vai chover então eu acho que nós vamos conseguir terminar de passar aquele grafite no caminhão com certeza nós vamos fazer trabalho no caminhão hoje porque não tá chovendo isso é bom demais nossa cara vamos fazer um pôr de gasolina aqui, ó dá pra vocês verem ali, ó ó, vamos fazer um pôr de gasolina aqui que coisa legal, hein olha só uau então é isso aí vamos lá então na na achar uma borracharia ver se eles fazem rápido porque geralmente aqui, cara qualquer lugar que você vai aqui é apontamento você tem que marcar horário não é igual você chega lá na borracharia do Rick lá em Congoinha os caras já mexem se ele já mexe aqui não, cara aqui tipo assim no Brasil você tem os amigos seus você vai você faz os caras faz dá um jeitinho te encaixa e faz aqui não, cara aqui você tem que fazer apontamento ordem de trabalho deixa o carro depois vai buscar vamos ver se eu consigo achar alguém que faça pra mim ali rapidão beleza? aí rapaziada tô chegando aqui na na oficina aqui, né num dos representantes da Goodyear opa imagem tava ruim desculpa aí tô chegando aqui em um dos representantes da Goodyear vamos ver se eles vão mexer eles podem até mexer o problema é aquilo que eu falei pra vocês, né tem que ficar esperando esse que é o problema esse que é que a gente fica esperando aqui ai ai vamos lá ver o que vai acontecer olha o pneuzinho aí olha lá, tá vendo o pneu tá baixo dá pra mim chegar em algum lugar ainda e arrumar ele tem um prego olha o prego aqui tá vendo vamos lá ver o que nós consegue fazer lá rapaziada tô saindo daqui hoje é quinta-feira eles falaram pra mim que só pode mexer no pneu sábado falei pro cara, o pneu tá furado, véi vou esperar até sábado ah, eu não tenho, ó eu não tenho hora eu tô com trem borracheiro tô com trem borracheiro e só posso mexer no seu pneu sábado duas da tarde eu falo seis então isso aqui é assim, cara é por isso que é por isso que muitas vezes eu mesmo mexo no meu caminhão porque isso aqui dos Estados Unidos é assim entendeu deixa eu pôr o cinto aqui não é igual você chegar num amigo seu e você vai na nossa cidade que a gente mora aí no Brasil tem mecânico, tem amiga eles dão jeitinho aqui não, cara aqui não você vê, pra tirar o prego do pneu e arrumar pra mim né eles pediam pra sábado hoje é quinta-feira quinta-feira de manhã o cara falou que não pode arrumar agora porque tem três mecânicos só trabalhando três borracheiros ai, ai, ai vocês tão vendo o que eu tô falando pra vocês? tem coisa que não tem jeito, cara então por isso que às vezes vocês veem eu mexendo no caminhão uma coisa ou outra porque e outra coisa ficaria uma fortuna pra arrumar esse pneu pode ter certeza então voltando aqui por isso que vocês veem às vezes eu mexo no caminhão eu mesmo arrumo porque se for pra me levar no lugar vai acontecer isso aqui, ó acontecer igual aconteceu aqui o cara vai chegar pra mim e falar só sábado você vem buscar seu caminhão e você vai buscar o caminhão lá é uma fortuna então do jeito que tá aqui vale mais a pena eu ir ok comprar as coisas pra arrumar o pneu compro opa minha caminhonera tá rodando comprar as coisas pra arrumar o pneu e lá na minha garagem onde eu guardo o caminhão arrumar o pneu e por ar é a melhor coisa que eu acho que vai ser a coisa mais fácil que eu vou ter que fazer vai ser sair porque você tá doido mas eu vou em outro lugar ali eu vou ver se os caras ali do lado ali arrumam pra mim vamos lá ver e aí rapaziada cheguei no outro lugar tá vendo eu vou lá dentro ver o que que eles falam pra mim eu deixo vocês saber tá bom rapaziada eles falou que eles vão daqui uma hora eles conseguem arrumar pra mim daqui uma hora mas tá bom vou ter que esperar aqui não tem outro lugar vai ter que ser aqui mesmo tá bom eu deixo vocês atualizados aí eu tô saindo daqui eles não arrumaram ainda bem que não cobraram eles falaram que o prego tá muito na beirada do pneu não tem o que fazer não arrumaram então infelizmente fazer o que né vamos ter que nós mesmo comprar um negócio ali e arrumar lá no supermercado vamos lá no supermercado comprar um uma minhoquinha eu não gosto de colocar as minhoquinhas mas vai ter que ser daquela lá mesmo fazer o que ver o que que eu faço aí beleza fui lá e comprei um kitzinho de emendar ali vamos tirar o pré quando chegar lá na garagem vamos mexer com isso aí é o que tá tendo pra nós fazer porque os caras não eu tá entendo o lado dos caras não querer arrumar entendeu porque se pôs acontece alguma coisa sobra pra eles né porque aqui tem muitos esses negócios de processar e não sei o que e empresa aqui tem muito disso então tem que ter do lado deles eles achou que não tá seguro pra fazer o conserto e eles não fizeram mas aí a gente arruma vamos lá a fita que a gente passa é isso aqui ó tá vendo ó ele vem em lata e a gente passa com o pincel eu vou pegar um pouquinho aqui só pra vocês verem na tampa aqui eu já comecei a passar aqui ó vocês tão vendo a diferença que tá dando aqui ó ó então você pega o pincel e passa tá vendo ó ó pincelzinho você vai passando passa uma camada bem grossa tampa bem o ferro entendeu não pode ficar passando muito em cima se você ficar passando muito em cima retira aí você tem que deixar secar e depois passar passa em tudo olha como é que fica bem bonitinho fica bem pretinho olha como é que fica chique entendeu e é isso aí deixa eu voltar aqui eu vou passar eu tenho que passar em todo o caminhão primeiro em todas as partes pra deixar secar bem secadinho ficar atento porque se cair na pintura não sai da pintura tá então deixa eu ir lá vocês viram ele vem em latinha tem da lata grande tem da lata pequena eu compro da lata pequena porque fica guardado pra mim resseca então eu compro uma lata que eu consigo usar tudo deixa eu passar aqui antes que chova ó rapaziada então tem que passar tudo certinho já passei nessa parte agora eu vou passar nessa parte aqui depois vou passar ali ali depois pro outro lado depois a gente ergue e deixa secar pra depois nós ir pra parte de baixo é um trabalho um pouco enrolado mas é gratificante fica bem limpinho fica bem pretinho fica bonito e a função de fazer isso aqui pessoal é uma só quando você passa o grafite ele ajuda as rampas deslizarem melhor por quê? porque a rampa desliza ferro então com o grafite ela desliza melhor entendeu? e ela deslizando melhor ela evita de estourar a mangueira evita de entortar a bomba hidráulica trabalha mais leve tá bom? e quando ela vai ficando velha com ferrugem aí ela não desliza então deixa eu voltar aqui depois que eu completar aqui o serviço eu mostro pra vocês tá? não vou ficar filmando passando pincel porque tem muita lê 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 tá bom? aí pessoal eu terminei olha o bichão aí eu terminei de de passar o grafite tá vendo? como é que ficou pretinho passei aqui passei lá em cima olha lá passei lá naquela parte de dentro passei em tudo tá vendo? olha a diferença que dá olha aqui pra vocês verem tá vendo como é que fica bonito? olha como é que fica bonito o caminhão fica bem cinza bem bonito então agora eu já passei tudo vou deixar secar e eu já comecei lixar o trailer olha lá eu tô com a minha máquina de lixar lá do outro lado aí ó já lixei a parte a parte de baixo de todo o trailer agora falta a parte de cima tá vendo? já lixei daqui até lá no final desse lado desse lado o trailer já lixei tudo ó lixado lixado ó lixei lixei a parte de baixo tá vendo? ó lixei toda essa parte aqui tá? e depois vocês imaginam o trailer bem limpinho ó lixei aqui ó o trailer tem bastante trabalho mas vocês imaginam o caminhão bem limpinho polido com as rodinhas brilhando com os correntes pra vocês verem pra vocês verem como é que tá feio aqui ó aí ó vocês verem tudo cinza bem bem passadinho grafite assim e mais fica bonito hein e isso aqui pessoal isso aqui é manutenção do caminhão entendeu? isso aqui é manutenção que tem que ser feita é com o tempo essas coisas vai vai desgastando ó e eu não mexi dentro vocês vão achar aí ó por dentro tá parado ainda tá vendo? eu não mexi dentro do caminhão vai demorar um pouco depois nós temos que polir as rodas eu quero ver se eu pinto esse meio aqui de vermelho e ponho essa tampa cromada é vamos ir devagarzinho tem que polir a luz tem que polir tudo aqui ó o grill polir a frente dele tá vendo? polir aquela rodinha ali vamos ver se nós deixa o bichão ajeitado ó desse outro lado eu passei também ó pra vocês verem como é que fica bonito pessoal fica bem 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 brilhando e daí pessoal o que eu queria explicar pra vocês é o seguinte isso aqui que eu tô fazendo no caminhão eu não faço direto isso aqui olha o certo é o cara fazer duas vezes por ano né lixar igual eu fiz mas eu tento fazer eu tento fazer uma vez por ano eu fiz o ano passado faz um ano e pouco que eu fiz e agora eu tô fazendo de novo porque não dá pra parar a gente só trabalhando igual doido mas isso é bom o cara parar de fazer porque quando você para e faz pessoal o que que acontece depois você só mantém as partes que gasta mais você só mantém porque se isso aqui se você trabalhar com ela no sol não tem problema o problema é quando tá chovendo muito e daí você movimenta as rampas e daí é quando ela desgasta tudo a frente do bichão aí rara vamos dar um brilho nele vai ficar show pessoal vai ficar show deixa eu voltar a lixar lá e depois que eu tiver eu vou lixar terminar ver se eu consigo terminar hoje pra amanhã os meninos virem lavar o trailer o caminhão já lavou pra eles virem lavar o trailer pra mim passar o grafite no trailer e depois começar a polir fazer as coisas por quê? porque o principal pessoal é o grafite no caminhão tá bem passadinho bem certinho pra voltar a trabalhar polir não é necessário polir é gosto é boniteza não é necessário pra trabalhar se as rodas estiverem brilhando ou não eu vou trabalhar do mesmo jeito agora isso e os grafites se não tiver bem passado prejudica pode ser que às vezes por isso que tava estourando as mangueiras vai ter vários sentidos entendeu? deixa eu voltar ali olha a bagunça que tá acontecendo na minha caminhada deixa eu voltar lá trabalhar pra gente não ficar parado aqui adiantado e enquanto eu tô mexendo no meu caminhão eu não considero que tá perdida a quarentena eu não considero porque eu tô sem trabalhar eu tô sem ganhar dinheiro mas eu tô fazendo coisas necessárias coisas que importam trocar o piso é necessário não é só mais um gosto meu mesmo mas passar o grafite lubrificar caminhão manutenção é necessário então não tá sendo perdida a minha quarentena tá bom? deixa eu voltar lá rapaziada aqui tamo nós na parte de trás do caminhão tamo lixando aqui lixando aqui dentro tá vendo? aqui é ruim demais lixar porque a máquina não cabe aí você tem que ir com a mão tá vendo? tem que ir fazendo assim com a mão pra tirar tudinho que tem de velho aqui ó rapaz é puxada é moçadinha é puxado porque você tem que ir com a mão assim ó tá vendo? tá vendo? e raspando aí ó rasga tudo a luva porque ela bate bate nos pedaços aqui ó mas tem que fazer isso pra tirar o ferrugem e tirar o o grafite velho né e daí tira tirando o grafite tirando o ferrugem aí depois nós só vem e passa o outro e tem bastante pra lá fazer essas três roupas pra lá fazer aqui por dentro aqui essas partes é difícil é pra macho machuca tudo a mão vou falar pra você trabalha nessa quarentena pra ganhar dinheiro não tem mas trabalha de gasto tem um monte então vamos lá vamos terminar aqui que eu tô claro eu já fiz essa rampa aqui só falta esse lado aqui aí depois só os pilar de cima que eu já fiz tudo dos outros lados lá já tá vamos continuar aqui tá bom? não tem não tem não tem dá na cabeça O que é isso? O que é isso? O que é isso? E aí galera, já é quase a hora de ir embora já. Criançados, veio fazer uma visita aqui. Já lixei aqueles pau de trás. Já passei lá o grafite no caminhão. Cuidado que você não cair aí, filha. Já passei o grafite no caminhão. Agora falta lixar essa parte aqui. Pra frente tudo, pros meninos lavar amanhã pra nós. Passar grafite aqui, tá bom? Ô meu amigo Dias. Tão passando aqui, ó. Tá vendo? Onde eu lixei, ó. Você tem que pegar o grafite na latinha. Vou dar um exemplo seu, tá vendo? Molha ele e passa, ó. A diferença que dá. Dá um pedacinho aqui pra você ver, ó. Tá vendo? Ah, garoto. Nós tão trabalhando igual doido aqui no carrão. Farta polir, farta fazer um monte de coisa ainda. Beleza, meu amigo? Fica com Deus aí. Que é a proteção mais que divina. Então, pessoal. Já terminei de lixar o trailer lá. Tô aqui no iota, tá vendo? Já terminei de lixar o trailer. Não vou ficar mostrando. Porque senão vai ficar muita repetição nesse vídeo aí. É lixa trailer, não sei o quê. Então eu vou passar o grafite no trailer lá. E no próximo vídeo a gente vem com umas coisas diferentes. Ver se nós começamos a polir o caminhão. Fazer uns treinos mais legais. Tá bom? Mas é isso aí, pessoal. Tô esperando minha esposa estar chegando ali. Vem trazer uma marmitinha pra mim comer aqui na garagem. Eu vim pra cá hoje era sete e pouco da manhã. Hoje é duas. Uma fome de leão. Mas é isso aí, pessoal. Vamos encerrar esse vídeo por aqui. Pra não ficar muito repetitivo. Não ficar uma coisa muito chata, tá? Fica com Deus aí. Um abraço pra todo mundo aí. Aquela proteção mais que divina. E até o próximo vídeo. Um abraço tudo e carinho pra vocês, hein, moçada. Obrigado aí. Ô, não esquece de deixar o like pra nós, hein, galera. Pelo amor de Deus. Tão assistindo, tão dando like aí. Deixa um comentário. Deixa um like. Dá uma força pra nós. E quem não se inscreveu, se inscreve ainda, tá bom? Fica com Deus aí, moçada. Um abraço. Tchau.